Interessados em fazer pedidos para a aquisição de mudas frutíferas, devem procurar a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente na Prefeitura Municipal ou ainda o escritório da EMATER até esta quarta-feira. Nesses locais está disponível o catálogo contendo as espécies disponíveis e também os dados bancários para pagamento ao viveiro que fornece essas mudas. Não há restrição para a quantidade de mudas para aquisição. Entre as espécies disponíveis estão laranjeiras, bergamoteiras, limoeiros, caquiseiros, macieiras, pereiras, ameixas, pecegueiros, figueiras, videiras e frutíferas diversas. Além disso, também podem ser solicitadas mudas de árvores ornamentais. Para sombra ou reflorestamento, também roseiras e outras. A entrega acontece no dia 5 de junho no pátio da Prefeitura Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3358-3358 ou 3358-1471.